Muito bom dia, ouvintes da Guardiã da Notícia. Começa a partir de agora o Guardiã Health. São 9 horas e 18 minutinhos. Você está sintonizado na Melhor, na Poderosa. Eu tenho aqui ao vivo comigo a doutora Emília Gadélia. Muito bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Qual seria a pauta hoje, doutora? Vamos falar sobre ozonioterapia. Ok, sobre ozonioterapia. Então a senhora pode me dizer, de momento, o que é ozonioterapia para os ouvintes aqui da Guardiã da Notícia? Bem, ozonioterapia é uma técnica muito antiga, que já tem cerca de 130 anos, que foi definida pela medicina alemã, no final do século XIX. E essa técnica, ela usa uma mistura, de gases, oxigênio e ozônio, que é muito útil e tem várias propriedades benéficas. Então, você precisa ter um equipamento, que é um gerador de ozônio medicinal, e esse equipamento dá uma descarga elétrica de até 15 mil volts no oxigênio, que é o O2, dissocia as moléculas do oxigênio e reagrupa como O3, que é o ozônio. E aí sai uma mistura gasosa chamada ozônio medicinal. Esse ozônio, então, ele tem várias propriedades no sentido de melhorar a oxigenação, fazer uma melhor adaptação do organismo ao chamado estresse oxidativo, né? Ele deixa o sangue mais fluido também, ele tem propriedades analgésicas, ele é muito importante para combater dores agudas e crônicas, e ele tem uma propriedade genicida muito importante, porque ele aniquila bactérias, vírus e fungos. Então, agora, nesse momento em que vivemos essa questão da Covid, nós estamos fazendo, iniciando um protocolo de pesquisa aprovado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, justamente na Covid, em vários centros no Brasil, em vários estados. Ok, doutora. Eu ia perguntar o seguinte, quais são as vias de administração? As vias de administração, elas são divididas entre locais, tópicas e sistêmicas, né? As locais são as injeções em volta de articulações, por exemplo, coluna, hernia de disco, joelho, cotovelo, ombro, né? Todas as dores, articulação temporomandibular e também as locais são as que usam o ozônio na forma de gás, por exemplo, para tratamento de feridas. Então, você pode fazer uma bolsa plástica em torno de uma lesão, pé diabético, uma úlcera venosa, né? O ozônio, então, vai ajudar a combater a infecção localmente, porque nenhuma bactéria, nem fungo, nem vírus resiste à ação oxidante do ozônio, que é o quarto oxidante mais potente na natureza. E aí, você já trata essa infecção localmente e estimula os fatores de regeneração da pele, liberando, fazendo o tecido de granulação e fazendo o fechamento dessa ferida, em média, entre 20 dias e dois meses. Quer dizer, é muito rápido, representa uma economia importante em curativos, né? Em vários procedimentos, reduz o risco de amputação dessas feridas em até 95%, que é muito importante. Nós temos 11 amputados por hora no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, né? E esse cenário pode mudar bastante com ozônio de terapia. Outro ponto importantíssimo são as aplicações sistêmicas, que são as auto-hemoterapias com ozônio, grande auto-hemoterapia, pequena auto-hemoterapia, e a insuflação retal, que ficou tão famosa, né, nas últimas semanas aí, depois da história lá de Itajaí. Muito bem, doutora. E quais seriam os benefícios? Os benefícios são a melhoria da oxigenação, como eu comentei, o ozônio facilita a liberação do oxigênio pelas hemácias nas células vermelhas do sangue, nos tecidos, então você melhora muito a oxigenação, isso é importante. Ele promove também vasodilatação, os vasos microvasos, a microcirulação mais aberta, em função da produção de uma substância chamada oxigenítrica, ele tem a estação germicida que eu comentei, tem um trabalho feito na USP em 2012, aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo, exatamente mostrando que nenhuma das bactérias, inclusive a KPC, a superbactéria KPC, resiste à ação tópica do ozônio. Então, seria muito importante para a desinfecção de ambientes, por exemplo, um ambiente, um quarto de hospital, depois da saída de um paciente que tenha uma infecção por superbactéria, seria muito interessante fazer desinfecção terminal com o ozônio, né. Também limpeza de equipamentos cirúrgicos, já é usado em água de hemodiálise, em vários serviços e tem toda essa propriedade de estimular as defesas do organismo. O ozônio ativo anticorpos, naturalmente, é considerado uma biomolécula, um trabalho publicado em 2002 na Science, que é uma revista renomada. E nós temos todas essas ações no sentido de combate da dor e modulação de inflamação. Então, ele, como tem essa propriedade de regular o sistema imunológico, pode ser usado tanto em pacientes com doenças auto-imunes, quanto em imunodeprimidos. Tá certo, doutora. Eu vejo que tem muita coisa boa aí em relação ao zoonoterapia, que ela tem muitas funções, na verdade, é isso? Sim, com certeza. Muito, muito importante. E o interessante é lembrar que a ozoonoterapia, ela já foi incorporada nas práticas integrativas e complementares com o SUS, desde 2018, inicialmente na odontologia. O Conselho Federal de Odontologia conheceu a ozoonoterapia em todas as áreas da odontologia moderna no Brasil. Outros conselhos federais também já incorporaram um procedimento, a enfermagem, a biomedicina, a fisioterapia e a farmácia, exceto a medicina. Então, na medicina, infelizmente, nós temos uma série de conflitos de interesse envolvendo a atual diretoria, especialmente o presidente do Conselho Federal de Medicina, que impedem e fazem com que a ozoonoterapia continue sendo entendida como um procedimento experimental. É importante lembrar que a ozoonoterapia já está presente como procedimento médio em quase 50 países, em todos os continentes, e que nós estamos trabalhando para justamente corrigir essa defasagem, porque isso torna o acesso à ozoonoterapia pela mão dos médicos no Brasil disputado, né? O entendimento de que é um procedimento experimental quando não é. Então, nós estamos preparando documentos, vamos ver nos próximos dias justamente para esclarecer, inclusive na Covid, no tratamento da Covid, já vem sendo feito como tratamento complementar em vários países, na China, na Espanha, na Itália, no Peru. E aí nós esperamos que em breve, depois do nosso protocolo de pesquisa, mesmo com a validação a partir dessa documentação internacional, os pacientes brasileiros possam ter acesso pela mão dos médicos também. Entendi, doutora. Eu gostaria de saber se existe alguma contraindicação. A única contraindicação formal é a deficiência de uma enzima chamada G6PD, que é uma deficiência genética de glicose 6-fosfato-desitrogenase. Essa enzima, ela pode ser dosada facilmente por um exame de laboratório, por kits rápidos, né? Ela custa em torno de 30, 40 reais, não é nada inacessível. E ela é a única contraindicação formal, porque ela é envolvida numa doença chamada favismo. Se a pessoa não tiver isso, que é uma condição extremamente rara, ela pode ser submetida a todas as três vias de ozonoterapia, em especial a grande autoemoterapia, que é a que precisa realmente do exame, que é um contato direto com o sangue do paciente. Mas, de resto, todas as outras condições, como hipertiroidismo descontrolado, hipertensão descontrolada, sangramento recente, por exemplo, ou emagrecimento muito acentuado, todas essas condições são contraindicações relativas, que depois a correção podem, os pacientes podem receber ozônio. A gravidez também é uma contraindicação relativa, né? Embora países como a Rússia, em que a ozonoterapia está no sistema público de saúde de todos os hospitais governamentais, lá se usa ozônio durante a gravidez e para controle de complicações cooperais também, depois do parto, né? E é importante lembrar que vários países, Portugal, Espanha, Itália, China, Rússia, Cuba, Egito, Turquia, já tem a ozonoterapia no sistema público de saúde. E nós estivemos numa comitiva de deputados, em janeiro de 2019, em Portugal, e seis deputados brasileiros que estão acompanhando o projeto de lei federal em 2001, né? Ele prevê a disponibilização da ozonoterapia no Brasil, e esse projeto de lei, ele está aguardando a relatoria da deputada federal Carmen Zanotto há um ano e meio, e nada acontece, apesar dela e todos os outros cinco deputados terem presenciado a ozonoterapia no sistema público de Portugal há 13 anos na ocasião, né? Visitamos a Ordem dos Médicos de Portugal, que é o equivalente do Conselho Federal de Medicina, o Instituto de Segurança em Portugal, fizemos várias visitas técnicas em dois hospitais representativos dessa, da rede pública portuguesa, e lá a ozonoterapia é normal, né? Já está disponível, inclusive um dos hospitais, o Hospital Fernando Cossê, aqui em Lisboa, ele ganhou o título de Hospital Sem Dor, ele foi acreditado pelo King's College, que é uma instituição europeia, exatamente como o Hospital Sem Dor da Europa, em função do departamento de ozonoterapia que está lá, vinculado à unidade de dor. Então, é muito importante, é uma ferramenta terapêutica fundamental que o Brasil demanda, necessita, em especial agora, no combate à Covid-19. Então, é isso, a Sam, então, vê que ela é funcional também para o combate dessa, desse mal que o mundo inteiro está passando, não é isso, doutora? Já existe essa experiência internacional que nós vamos protocolar no Conselho Federal de Medicina nos próximos dias e existe o nosso protocolo de pesquisa também na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que foi um protocolo que levou quatro meses para ser preparado, tem 264 referentes científicas que embasam todos os mecanismos potenciais de uso da ozonoterapia nessa doença e é uma ferramenta adicional para ser usada de forma complementar em pacientes que já apresentam a doença em associação com o tratamento convencional que está estabelecido. Ok, doutora, então, eu agradeço a participação da senhora aqui na Guardia da Notícia, falando hoje de um tema muito importante que seria ozonoterapia e agradecido mais uma vez. Doutora? Doutora Emília? Estou aqui. Obrigada pela senhora ter participado pela Guardiã da Notícia aqui hoje, nessa fantástica explicação que a senhora deu e espero em breve poder recebê-la novamente em mais um programa nosso, no Guardiã Hilt. Eu que agradeço, muito obrigada. Até logo. Muito obrigada, senhora, então, bom dia. Bom dia. Bom dia. Minuto Health Saúde.